Fala meus amigos, meus considerados. Deu aí a saída da Clotner do Brasil. Carregar ali na... Carregar aqui do lado na Bear Neck. Carregar na Bear Neck. Aqui já viu que Bear Neck é enrolada pra caramba. Tomara que tomara. Tomara que carregue antes do meio-dia, né? Mas é difícil. E esse aqui é o troço enrolado, olha. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu não saí ainda de primeira. É. Tá, rapaziada? Eu vim fazer um videozinho diferente de... Que eu creio que eu nunca fiz aqui. Falar um pouco sobre mim. Sobre minha história. De onde eu vim, de onde eu sou. De onde eu sou. Creio que muita gente não sabe o meu nome. Espeço meu nome completo. Meu nome é... É Murilo Pereira dos Santos. Nasci dia 30 de agosto de 1996. Tenho 25 anos. Vou fazer 26, agora é agosto. Já tô ficando velho. Tô, eu tô quase me aposentando. Fiquei numa família humilde. Onde meu pai trabalhava na roça. Eu era pedreiro, eu trabalhava na roça. E eu comecei a trabalhar muito novo. Tipo, muito novo mesmo. 13, 14 anos eu já trabalhava na roça. Depois, trabalhando em material função. Na minha família, todo mundo é pedreiro. Meu pai, meu avô é pedreiro. Meu pai é pedreiro. Meu irmão é pedreiro. Meus tios são pedreiros. Tenho primo pedreiro também. Tipo assim, todo mundo é pedreiro. Aí é onde vai uma motivação pra vocês. Que, ó. Não precisa ter caminhoneiro na família. Pro cara querer ser. Mas só o cara querer ter fé é que vai dar certo. Ó, na minha família eu não tenho ninguém. Nunca teve ninguém, caminhoneiro. O único que tinha era o meu tio. E só. Não tem ideia. Parou, vi, viajei duas vezes com ele só. E muito pouco. E... Subidão. Vamos ir lá no entro. Então, comecei a trabalhar muito novo. Com 13, 14 anos. Trabalhava... Aí trabalhei no material função. Nesse material função fazia de tudo. Atendia no balcão. Carregava caminhões. Carregava. Era ajudante do meu pai, do meu irmão. Nas obras de serpente. Não sei se algum lugar tem um nome diferente. Mas lá pra mim lá é serpente. Sempre fui independente do meu dia pequeno. Sempre trabalhando pra ter os meus bagulhos. Pra poder sair no final de semana. Tinha que trabalhar. Continuando. Tinha limpa, pá, pá. Tenho cinco irmãos. Tem três gurias e um gurinho. E um rapaz. Tudo mais velho que eu. Eu sou ovelha negra. Eu sou o caçula. Ovelha negra da família que diz. Tem a Silvana, a Clarice, a Esilane e o Rafael. O nome do meu pai é Nel Monteiro de Santos. O nome da minha mãe é Maria de Lourdes Pereira de Santos. Eu perdi minha mãe com muitos novos. Eu tinha 14 anos de idade. Eu perdi minha mãe. Cresci sem mãe, bem dizendo. Depois que a minha mãe faleceu. A nossa família meio que deu uma desvirtuada. Tipo, veio pra todo mundo se juntar. Tipo assim, pra ficar tudo junto. Foi, cada um ficou no seu canto. Certo. Então foi o motivo de eu querer ser caminhoneiro. Tipo assim, porque sempre foi meu sonho. Sempre deu. E o que já foi, pá. Caminhão era tudo. É escola mesmo. Só o que falava era caminhão. Caminhão, 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 caminhão. E tipo, é um troço que eu sempre quis, né, pra mim. Não achei, tipo assim, que ia conseguir tão fácil. Por não ter ninguém na família caminhoneiro. Mas graças a Deus deu certo. O cara querendo, o cara correndo atrás, deu dor. Deu melhor do que esperar. Vamos encostar aqui. Tem que esperar a ordem da Emily pra ir lá carregar. Vai lá dar a placa lá. Vou encostar perto desse contêiner pra pegar sombinha. Aí que nem eu tava falando, né. O cara aqui é uma coisa. O cara nem que seja, como se diz, seja demorado. Que não dê certo da primeira vez. Que vai vir dificuldade no meio do caminho. Mas o cara não pode desistir. Porque se o cara é apaixonado por isso aqui. O cara quer trabalhar nisso aqui. O cara quer trabalhar com caminhão. O cara corre atrás e vai, cara. Porque, olha, não tem dizer assim, ah, um vai dizer, ah, tu não vai conseguir. Não tem. Se tu quiser, se, olha, o cara ter fé, o cara vai ganhar a mão de Deus, o cara consegue tudo. O cara consegue tudo. Só o cara ter fé, ter paciência. Esperar no tempo certinho. Que tudo aconteça do jeito que Deus quiser. E pode ter certeza que se eu conseguir, eu que vim de uma família que não tem caminhoneiro, não tem nada. Tipo, eu tinha tudo pra ser um pedreiro, né. Tipo assim, igual o pai, igual o meu irmão, igual o meu tio. Tipo, até eu já sabia fazer um monte de coisa. Eu sabia acertar tijolo. Eu sabia buscar, colocar piso. Trabalhei fazendo instalação de casa com o meu cunhado também. Daí eu era bem pequenininho, né. Tipo assim, eu trabalhei com o meu cunhado. Ele tinha 13 anos também. 13, 14 anos ali. E daí tinha que subir nos forros, assim, das casas pra passar fio. Daí eu era o cara certo. Então, tipo assim, eu sempre corri atrás do meu Deus de pequeno, né. Agora, se a pessoa quer ter os bagulho, quer realizar algum sonho, quer conquistar alguma coisa, e ficar dormindo até tarde, e não correr atrás de um serviço, um trampinho, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. O importante é o cara começar a ter fé que vai dar certo, tá ligado? Vai dar certo. Vai lá na mão de Deus que dá certo. O cara tendo fé, acreditando, larga na mão de Deus, olha, o cara consegue tudo, velho. Consegue tudo. O cara não pode desanimar. Desanimar não pode. Eu já, olha, eu já tive muito, muito, muito motivo pra desanimar. Muito mesmo, muito, muito, muito. Meus acidentes foram um dos motivos, a perca da mãe foi outra. Só que nunca é, tipo, o cara dá uma, dá uma entretecida, tudo assim, mas não é um motivo assim pro cara querer largar tudo de mão. Então, o cara tendo fé, o cara vai longe. Vai longe mesmo. E olha, só pro cara desistir, não vale a pena. Então, quem quiser, corre atrás que dá certo, cara. Sai da sua cidade, se for possível. Aí eu saí da minha cidade pra vir trabalhar o caminhão. É 600 km de casa. Sem passar em casa, tipo assim, bem fora de rota. Que daí é só daqui pra São Paulo, de São Paulo pra cá. Então, oito meses em casa. Saudade é grande do pai, da família, de todo mundo. Então, aí o cara tem que querer. O cara tem que abrir mão de algumas coisas pra conseguir adquirir outras, né? Então, tudo depende do cara. O cara tem fé, o cara vai longe. Vai longe. Não pode desistir. Jamais desistir. O cara tem que sonhar, tem que acreditar que vai dar certo. Tem que correr atrás todo dia, acordar cedo, batalhar. E no final dá tudo certo. Dá tudo certo mesmo. Só o cara acreditar que dá certo. Olha, agora vamos esperar aqui. Aí, meu irmão, dá a ordezinha pra nós carregar, né? Você tá doido. E aí, meu irmão, dá a ordem.